Escute, essa oposição, ela não chegou na tua vida para te matar, para te ferir, não, muito pelo contrário, ela chegou na tua vida para te promover, é isso mesmo que você ouviu, Deus vai te promover, aí nesse lugar que tanto você já foi humilhado, que tanto você já foi envergonhado, Deus vai te promover nesse cenário, uma grande honra da parte de Deus está sendo liberada sobre a tua vida, e um novo cântico será entoado da tua boca, um lindo cântico de vitória, se você crer, toma posse, confirma nos comentários que eu amei.